Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a resta cai de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que iria ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até pegar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até pegar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Chama papá, bota, bota pra chorar É o D.O. Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a resta cai de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que iria ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até pegar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até pegar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Puxa papá, estoura já! Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase de pré Linda desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, eu vou te dar o meu colchão Caso ou certinho, vou ser carente ou doido pra dar carinho Logo a dessa pede, eu sou a vingança que seu ex merece Meu bem, é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Logo a dessa pede, eu sou a vingança que seu ex merece Meu bem, é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Chama papá, é o D.O. Bota, 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 bota Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase de pré Vida desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora eu vou te dar o meu colchão Casou certinho, vou ser carente ou doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Dei um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama Joga danada pro Deus Ela senta, 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 senta sem sentimento Puxa, deu, batera, toma, toma Alô, Rafaela Vieira, sabe a recorde? Chama que tá tendo, papai Vem com Deus Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama Joga danada pro Deus Se a paixão não se prepara por sofrimento Senta, 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 senta sem sentimento Se a paixão não se prepara por sofrimento Essa é mais uma do repertório do D.O. A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Que na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim E o meu era fazer amor Que na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Alô, poeta dos caminhoneiros, Luquinha Satana O carreteiro estourar Alô, poeta dos caminhoneiros, Luquinha Satana O carreteiro estourar Juninho Salsicha, que é o Lani Reis Alô, galera do Vapor, chama papá Na estrada da vida dentro do meu caminhão Portando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar? Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou, eu vou adiantar, amor Eu vou pisar o pé num acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher disse a minha fronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta E eu chegando tarde em casa e a mulher disse que eu tô na parra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia E eu chegando cedo em casa e a mulher disse a minha fronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta E eu chegando tarde em casa e a mulher disse que eu tô na parra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Chama papai que é o Deus, tô chegando meu amor Na estrada da vida dentro do meu caminhão Tô com a porta do chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar? Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar o pé num acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que só minha afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que eu tô na parra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que só minha afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na parra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Chama papai! Alô, sabia restos? É o melhor do Brasil, papai! Alô, bar! Alô, barquilo do Oliveira! Chama! Chama na pegada do D.O. papai! Alô, Baldo Neto! No Verdurão! Júnior Super Mix! É, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta só Deus sabe que eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Chama papai que é o D.O. Pode preparar os currículos que o D.O. vai dar trabalho É, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não querer esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Vem dançar com o B.O. Vem, Moreninho Tchê, 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 papai Bota a patóra, negou Chama papai Carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caia Não tinha como não se entregar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Chama papai É o Deon É pra tocar no paredão Carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caia Não tinha como não se entregar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogada aos seus pés Eu ficando com você Eu ficando com você E você com mais de dez Chama papai Bota o capacete Que lá vem pedrado O Deon só chega diferente Puxa na pressão Eu sou da putaria E não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorra Nada contra a certinha Mas eu gosto é das erras Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorra Nada contra a certinha Mas eu gosto é das erras Botada nas safadinhas Vem na putariazinha, papá Sabe a recordes é o melhor do Brasil Esquece Alô, Rafaela Vieira, alô, Baldo Chama na pressão Que é o D.O., papá Coloca o capacete Que lá vem pedrado Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorra Nada contra a certinha Mas eu gosto é das erras Tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorra Nada contra a certinha Mas eu gosto é das erras Botada nas safadinhas Nas putariazinha Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Nós gosta é da putaria, papá Bota nas cachorras Prepara os currículos Que o D.O. vai dar trabalho, papá Chama, papá É o D.O. Se você quiser A gente fica Mas não se assume Até se ama Sem se apegar Até se gosta Sem se sentir ciúme Se quiser o meu amor Essa é a minha condição Você pode até ganhar Sem prender meu coração Hoje tem vaqueja de piseiro E eu vou solteiro E eu vou solteiro Se não for pra ser do meu jeito Eu vou solteiro E eu vou solteiro Hoje tem vaqueja de piseiro E eu vou solteiro E eu vou solteiro Se não for pra ser do meu jeito E eu vou solteiro E eu vou solteiro Chama, papá Se não quiser Do meu jeito Eu vou solteiro E eu vou solteiro Se quiser o meu amor Essa é a minha condição Essa é a minha condição Você pode até ganhar Sem prender meu coração Hoje tem vaqueja de piseiro E eu vou solteiro E eu vou solteiro Se não for pra ser do meu jeito E eu vou solteiro E eu vou solteiro Hoje tem vaqueja de piseiro E eu vou solteiro E eu vou solteiro Se não for pra ser do meu jeito E eu vou solteiro E eu vou solteiro Hoje tem vaqueja de piseiro E eu vou solteiro E eu vou solteiro Se não for pra ser do meu jeito E eu vou solteiro E eu vou solteiro Chama, papá Só um dos corações Esconde o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Só quero sua atenção É disso que eu preciso E é só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que tá tudo bem Meu bem É só ligar chamando É só ligar chamando Me dizendo que tá tudo bem Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que essa noite tem É o D.O. Papá Liga me chamando Meu amor Dizendo que hoje tem Muita pretensão Nós dois no seu colchão Bagunça esse vaqueiro Com seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo Um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que essa noite tem Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que essa noite tem Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que essa noite tem Vem moreninha dançar um forró com D.O. Alô minha galera de Rafael Jambê Chama papá Chama papai que é o D.O. Hoje o circo vai pegar fogo papá E toma, 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 toma Eu já marquei com a galera E hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade Todo mundo fica bebo Vou ligar meu paredão Na piscina do motel A tina tudo doida Dançando e querendo mel Eu já marquei com a galera E hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade Todo mundo fica bebo Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As mina tudo doida Dançando e querendo mel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel 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 Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel 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 Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Hoje nós quebra a porra desse motel Papá Jô Alôs caparedão Eu já marquei com a galera E hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade Todo mundo fica bebo Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As mina tudo doida Dançando e querendo mel Eu já marquei com a galera E hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade Todo mundo fica bebo Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As mina tudo doida Dançando e querendo mel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel Teretetel Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Chama papai que é o Neon Bota capacete que lava em pedrada Toma, toma, toma meu batera Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A bula até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quem? Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita e manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta bebê Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A bula até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quem? Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita e manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita e manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta bebê É o D.O. que é pressão, papá Estourou, alobado Tamo junto, minha jovem Essa é mais uma do repertório do D.O. Puxa essa minha recorde, meu patrão Toma, toma, toma Anda falando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que não te dei amor E na primeira oportunidade que vem me trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa, tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que daquela água e só que fica de frente do pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Com ela a pressão é mais quente, viu papai Anda falando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que não te dei amor E na primeira oportunidade que vem me trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa, tu não esquece da minha cama Queria ser a última bolacha do pacote Só que daquela pistão que fica de frente do pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Com ela é mais quente, é que ela senta diferente É que ela quica diferente O nananá, com ela é mais quente É que ela senta diferente É que ela quica diferente O nananá, com ela é mais quente É que ela senta diferente É que ela quica diferente O nananá, com ela é mais quente Puxa papai, é tchou Bora meu batera, bora, bora meu batera Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ter Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ter E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar Nos teus olhos eu vejo estrela No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro o telar Amar você é tão bom Darum, darum, dera, darum, dera Alô paredão, pro palco da União É o D.O. papai Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ter Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero ver o dia amanhecendo na calçada E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar Nos teus olhos eu vejo estrela No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro o telar Amar você é tão bom Darum, darum, dera, darum, dera Pegada de raquete O D.O. na vó Chama papai Vem dançar o forró com D.O. Vem morena Vem lourinha Vem ruivinha Chama Me conheceu com o cavalinho a cela Não fui na linda de doutor Mudei de vida pra ficar com ela Só não deixei meu velho machado De você vou sentir saudade Mas com o tempo o coração cura essa dor Se me amasse de verdade Me aceitaria do jeito que sou Se quiser me deixar Até logo pra você Não vai me perguntar Por que vou ter que dizer Se quiser me deixar Até logo pra você Não vai me perguntar Por que vou ter que dizer Se é pra escolher você A vaqueada Amor vai me perder Amor vai me perder Se é pra escolher você A vaqueada Amor vai me perder Chama papá Se é pra escolher você Se é pra escolher você A vaqueada bebê Amor vai me perder Se é pra escolher você Se é pra escolher você A vaqueada Amor vai me perder Amor vai me perder Amor vai me perder Amor vai me perder Que corpinho Que corpinho mais bonito Que corpinho mais bonito Parece um violão Eu passei foi de cavalo E ela nem me olhou Só queria os playboys Me ajuda por favor Mas eu comprei um gadinho E a vida me orou Eu enchi minha fazenda E tô rico meu amor Amor vai me perder É o Deus